Nova Jerusalém Lá irei morar Nova Jerusalém Em Jerusalém Eu chegar e dar Eu vou te falar De uma cidade Não há transporte Que te leve Até lá Só mesmo Através de Jesus Cristo É que podemos Nessa cidade chegar Para Chegar lá tem que ser lavado Pelo sangue Do meu querido Jesus Ele será nosso transporte E só leva Quem estiver na luz E pra morar Nessa cidade No livro da vida Teu nome tem que estar escrito Se teu nome Doze pedras preciosas Mas para chegar nessa cidade É preciso que o teu nome Seja escrito no livro da vida Para morar na cidade do céu A Nova Jerusalém A praça da cidade é de ouro puro O seu muro De doze pedras Sem igual Jaspir Safira calcetônia Esmeralda Sardônica E sárdio Crisólito Perilo E topázio Crisopra azul Jacinto Ametista É assim Que é adornado Puro Da Nova Jerusalém Cidade tão linda E pra morar Nessa cidade No livro da vida Teu nome tem que estar escrito Se teu nome Estiver ali Tenha essa certeza Que para sempre irás morar com Cristo Na Nova Jerusalém Para sempre Eu irei morar Quando Jesus Vim buscar os santos Tenho certeza Que eu voarei pra lá Tenho certeza Que eu voarei pra lá Voarei pra lá Eu irei pra lá Eu ireiёт Seu nome E aí